É a safra do do, safra do rei gaiô Safra do do, safra do rei gaiô É a tari, ikuna com o camiso lei gaiô É a safra do do, safra do rei gaiô Safra do do, safra do rei gaiô É a tari, ikuna com o camiso lei gaiô É a tari, ikuna com o camiso lei gaiô É a tari, ikuna com o camiso lei gaiô A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL